Olho na janela minha frente e junto com a chuva chora a falta de você Não vai adiantar dizer que não te quero, você é minha luz, o meu céu, o meu ser Em alguns momentos de incerteza, olhe nos meus olhos que você vai ver Refletido neles, nossos momentos lindos, vale a pena crer nesse grande amor Chora, peito, me mata de uma vez, porque aos poucos eu não vou morrer Chora, peito, me mata de uma vez, pra não dar tempo de pensar em você Muito lindo